Música 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 Para o Dio, Jesus é nosso bem O Dio, adoro, eu vou sim Viva em primeiros, custo para mim Ninguém tem valor maior Eu vou lá pro Dio, Deus amoe Seu Dio, Deus amoe O Dio, Deus amoe Jesus, custo para mim Ninguém tem valor maior Ninguém tem valor maior Eu vejo e eu adoro Eu vou lá pro Dio, Deus amoe E vou lá pro Dio, Deus amoe Ninguém tem valor maior Amém. Amém. Amém.